É isso aí galerinha, tamo aqui Com a galera pronta pra sair Arranquei aqui o O catalisador aqui Se liga Ó o buracão Ó o buracão Agora sim galera Agora sim o negócio Tá fazendo barulho do jeito que eu quero A raposona tá malvada agora Vamos o que? Vamos Ó Se liga no barulho Da raposona Estilinga Puxa Ó a praia Toca pra qualquer lugar É isso mesmo Ha 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 . . . . . . Wow! Vamos lá. 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 Back. Back. Galera, o som da rapazona ficou show. O barulho da rapazona ficou, ó, 100%. Maravilha total, total. São 9h14 da noite. Vamos lá, passamos o serrote no cano. Tiramos o... Como é que fala a porra do negócio? Eu esqueço toda hora. O silenciador. Olha o farolzinho da criança. Parece um dia. Muito bom. Muito show de voalos só, viu? Tchau. 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 Lá. Tchau. Aí sim galera Sem espantar os meus vizinhos Porque senão eu fico Eles me matam Ó, já ligou até o ar lá vamos trancar chavinha da rádio parecendo chavinha de freezer freezer do brasil que se trancava a porta dele pronto tá trancado é isso aí, caninho cortado, bocuna aberta já era galera ficamos por aqui com mais esse videozinho fui